As periferias do mundo todo estão cada vez mais conectadas, sem passar nem mesmo pelo centro. A galera do Alemão tá tweetando, tu tuita do que acontece, eu no Santa Marta tô tweetando, o que que tá acontecendo no Santa Marta? A lixa quis ver aqui, eu tuito, um monte de gente me liga. A apropriação das tecnologias pelas periferias globais é uma das coisas mais interessantes e empolgantes do mundo de hoje. Eu acho que ela abre inúmeras oportunidades e também desafios. A questão é resolver velhos problemas que assolam as periferias do mundo inteiro, justamente através do uso da tecnologia. Uma das evoluções mais interessantes da tecnologia é como ela tá sendo apropriada pelas periferias globais. Geralmente quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa no topo da pirâmide, nas pessoas que têm grana e usam celulares de última geração. Só que na base da pirâmide, o que tá acontecendo a partir da apropriação tecnológica é ainda muito mais interessante. As músicas mais populares sendo ouvidas no mundo de hoje são músicas que circulam de periferia para periferia. Os exemplos são muitos. Se a gente for pensar em cenas como o Champeta na Colômbia, a Cúmbia Videira na Argentina, ou o Tecnobrega e o Funk Carioca no Brasil, são típicas cenas musicais que se apropriaram da tecnologia não só para fazer a música, mas também para distribuir a música através de novos meios, sejam eles internet, lan houses e até mesmo celulares com bluetooth. Um exemplo é esse cara chamado MC Papo, em Belo Horizonte, que é um grande representante do regatom mineiro. Regatom é um estilo musical que surgiu no Caribe e chegou às periferias de Belo Horizonte com hits como Radinho de Pilha ou Piriguete. O MC Papo, simplesmente usando o YouTube e praticamente sem rádio ou TV, conseguiu mais de 15 milhões de visualizações para o trabalho dele. Não dá para desprezar. Se a gente for comparar isso com muitos artistas tradicionais, o MC Papo até ganha. Eu faço gravação de CD, cópia, passo música para celular, passo CD com música, vídeos. Entro na internet na sala de aula, enquanto o professor não está olhando, eu entro na internet. Passo música para os amigos, que é no YouTube, entendeu? Santa Marta tem internet sem fio, internet hi-fi, aí o pobre agora tem acesso. Quando a gente pensa em uso de celular, a gente geralmente pensa naquelas marcas mais tradicionais. Mas, na verdade, apenas 6% dos brasileiros têm acesso a um celular de última geração. Hoje, há celulares que são desenhados justamente para atender às necessidades de quem mora numa comunidade carente. Uma das características desses celulares é ter, por exemplo, acesso a quatro chips simultâneos diferentes. Para que isso? Para você poder selecionar entre diferentes operadoras, escolhendo a que está com preço melhor e aproveitando as promoções. Isso chama a atenção para um novo tipo de design. A China, por exemplo, está pensando em competir não diretamente com a Apple ou com o Android, mas sim desenhando produtos de baixíssimo custo que possam atender necessidades de quem vive, por exemplo, numa favela. Eu gosto do celular que tem a foto, esse recurso de foto, de vídeo. Estou muito ligado a essa área de foto e vídeo, mas também tem que ter internet. Tem televisão nele, Brutu, que pode gostar de música. Tem como ver vídeo nele também. Pego de outros celulares e passo para o meu. E do meu passo para o computador, que já tem programa dele no computador. A realidade tecnológica das pessoas é muito diferente. Então, enquanto tem gente com videogames de última geração, grande parte das pessoas do mundo ainda estão com o Nintendinho lançado lá na década de 80. É interessante porque países como a Índia acabam ainda consumindo muito desses videogames obsoletos, não porque é chique ou porque é interessante olhar para o passado, mas por necessidade econômica mesmo. Pensando nisso, um grupo de pessoas dos Estados Unidos começou a criar novos jogos para essas plataformas. Afinal de contas, há mais de 20 anos, ninguém lançava nada para aqueles velhos videogames que ainda estão em uso. A PlayPower Foundation faz jogos educacionais para os países desenvolvidos usando hardware já existentes. Em muitos países, como Brasil, China, India, Pakistan, Nicaragua, em todo o mundo, esses consoles ainda são produzidos, mas eles não são sob o nome de Nintendo. Eles são sob o console pirata. Então, nós decidimos que se essas máquinas existam em milhões e milhões de países, mas não existem bons jogos para eles, não existem educacionais, então eles são apenas uma espécie. Nós fizemos trabalhos em Brasil e em Índia, e vamos lá em China. O que nós estamos tentando fazer é fazer jogos com voluntários, e então conseguir as empresas para os piratas, para que eles esteram. E então, quando eles distribuem o seu software cheap, nós queremos que eles possam colocar um software educacional junto com eles. O cartaz que eu uso é o PowerPack, e isso é feito por um cara lá em California, em RetroUSB.com, e a ótima coisa sobre isso é que ele usa um cartaz de flash, você escreve seu software em um computador, e coloca-o em este cartaz, e isso salva todos os seus dados, e então você pode jogar com a sua máquina antiga. Eu falo com um povo que é japonês, mas eles falam inglês comigo. Tem várias pessoas de todo o estado, São Paulo, Rio, Goiás, Santa Catarina. Hoje eu consigo passar a minha realidade através de vídeos pelo YouTube, para o mundo inteiro, consigo mostrar o Santa Marta para o mundo inteiro. Uma das evoluções mais interessantes da tecnologia é como ela está sendo apropriada pelas periferias globais. Geralmente, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa no topo da pirâmide, das pessoas que têm grana e usam celulares de última geração. Só que na base da pirâmide, o que está acontecendo a partir da apropriação tecnológica é ainda muito mais interessante. Santa Marta tem internet sem fio, né? Internet hi-fi. Aí, o pobre agora tem acesso, né? As periferias do mundo todo estão cada vez mais conectadas, sem passar nem mesmo pelo centro. Antes, por exemplo, para uma música periférica fazer sucesso, ela tinha que ser de alguma forma legitimada pela televisão ou pelo rádio. Hoje, nada disso é mais preciso. Um exemplo disso é essa música brasileira chamada Alô, Tô no Bar, feita pela dupla Eric e Matheus e regravada por um punhado de bandas no Brasil e que acabou sendo descoberto por artistas na Colômbia que transformaram a música numa versão de champeta que se tornou um grande sucesso em um dos carnavais mais legais do planeta, que é o Carnaval de Barranquilha, uma cidade do Atlântico da Colômbia. Alô, onde está? O que passou? Me apagaste seus celulares Eu uso muito a MCA em Orkut para ficar conversando com meus amigos, comentar as fotos. Vemos os recados do Orkut. A gente tem que usar para o bem, né? Pelo menos assim, no Santa Marta, graças a Deus, ninguém usa para divulgar nada de ruim. É claro que o uso da tecnologia nas periferias não é só feito de coisas boas. Por exemplo, o uso da tecnologia pode acabar reproduzindo conflitos e formas de violência que já acontecem no mundo real. O Jeff Lane, que é um pesquisador da Universidade de Princeton, estudou muito como a tecnologia é usada nos guetos. Aqui no Harlem, em Nova York, ele notou que gangues estavam usando o Twitter e o Facebook, na verdade, para agredir umas às outras. Most of the young people had smartphones or access to smartphones, and so their social relations were in the physical street and then the digital street, really the same group and same things were kind of going on and off the line. The same conversations, interactions, showdowns that result in face-to-face physical violence are often also online. Twitter was really big for the last couple years and now it's kind of fading in popularity and Facebook for this particular population of young people in Harlem has gotten much more popular. Twitter was pretty much a teen place. It was pretty much just young people and their identities were often somewhat concealed. There was a lot of insulation from the adult world going on with Twitter, whereas Facebook, more often the young people were using their full names and often had parents or other adults around in their network. Bullying can go on around the clock as well, so even if the school day is over or you're no longer around other young people, you can still receive messages or people can still write on your wall or your timeline, and so you can engage with other young people and be the victim of or bully other people really around the clock, and that's quite frightening. At the same time, it does leave a record. It does leave some trace of the bullying, and that can be used for different purposes. Online conversations can also be a way around violence too, so sometimes these groups or individuals will talk trash to each other online and it's almost a substitute for meeting face-to-face and fighting on the street. So you really have to know the young people and know the context for a lot of this kind of online trash talk and provocations and stuff, because sometimes there's something totally different going on. A galera do Alemão tá tweetando, tu tweeta do que acontece, eu no Santa Marta tô tweetando o que que tá acontecendo no Santa Marta, a lixa, aquilo vem aqui, eu tweeto, um monte de gente me liga. Tão duas mil pessoas no Orkut, Facebook já tô chegando a 400 pessoas. Falo com um povo que é japonês, mas eles falam inglês comigo. Tem várias pessoas de todo o estado, São Paulo, Rio, Goiás, Santa Catarina. Os americanos também. Hoje eu consigo passar a minha realidade através de vídeos pelo YouTube, pro mundo inteiro, eu consigo mostrar o Santa Marta pro mundo inteiro, mostrar o meu trabalho, me comunicar com meus amigos do Japão, a galera que vem aqui no Santa Marta que depois volta pras suas casas nos Estados Unidos. E hoje eu consigo manter esse contato através da internet. A apropriação das tecnologias pelas periferias globais é uma das coisas mais interessantes e empolgantes do mundo de hoje. Eu acho que ela abre inúmeras oportunidades e também desafios. A questão é estabelecer as conexões certas pra que o uso da tecnologia, obviamente, seja construtivo, mas também, além disso, enxergar que existe não só uma oportunidade de desenvolvimento, de novos modelos de negócio, mas também de resolver velhos problemas que assolam as periferias do mundo inteiro justamente através do uso da tecnologia.